Eu quero agradecer a sua presença, desde já, a possibilidade de estar aqui conosco. Então, obrigado, Brás, pela sua presença. Desde os 16 anos eu tenho uma relação com o teatro, essa relação se torna profissional a partir da universidade. Eu acho que eu sou de uma das primeiras gerações, que são as gerações dos diretores deformados universitariamente, ou seja, cuja obrigação de passar pelo curso universitário era fundamental para que a gente pudesse ganhar o registro e poder exercer a função de diretor. Dentro da universidade eu tive a sorte de ser apresentado alguns trabalhos de pesquisa e de ter professores que, antes de tudo, eram da área prática. Então, eu tive um professor orientador, o José Renato Pécora, que tinha a felicidade de equilibrar para a gente, nós, alunos diretores, tudo que era colocado como conceito teórico e que pesava muito nas nossas cabeças, ele conseguia justificar para a gente a questão prática colocada no ensaio. Talvez o grande trunfo que eu possa trazer para vocês seja eliminar um pouco esse peso dos conceitos que nós carregamos e como traduzi-los em ferramentas práticas para que a gente possa conseguir nos expressar, porque essa é a nossa finalidade dentro da sala de ensaio. O meu trabalho, desde o começo, em teatro, esteve voltado e se mistura com o Nelson Rodrigues. Essa troca com o Nelson Rodrigues, na verdade, é simplesmente uma questão de economia na psicanálise. Eu ensino o Nelson Rodrigues justamente para não gastar dinheiro contratando um psicanalista para eu ficar falando sobre minha vida, sobre meus problemas familiares, sobre meus problemas existenciais. A obra do Nelson, por si, como se fosse, inclusive, um processo psicodramático, ela acaba exercendo, para mim e para as pessoas que trabalham comigo, uma função de revelação descoberta. Essa função de descoberta é essa função de descoberta que nós tentamos manter vivo nas nossas encenações. De fato, o Nelson Rodrigues não era um intelectual, ele era uma pessoa de ação, um escritor acima de tudo, era considerado pelos seus contemporâneos de jornalismo a maior página jornalística, porque ele escrevia em Espaço 1 e jamais corrigia. Enfim, nosso interesse sobre a obra é justamente porque percebemos que, como linguagem, ele fala a nossa língua e todos nós reconhecemos isso quando colocamos uma peça dele de frente do público. Uma das coisas que mais me espanta nas experiências que nós fizemos com a obra do Nelson era, por exemplo, em 2001, nós fizemos as viagens pelos céus com o Beijo no Asfalto, com a segunda versão do Beijo no Asfalto. E uma das coisas mais impressionantes, apesar da virgindade do público em matéria de teatro, era um público de formação de público, nunca havia ido ao teatro, nenhum deles achava estranho a linguagem colocada na peça do Nelson. Ninguém reclamava ou confundia a gíria batata com o alimento batata. Ao contrário, em muitos debates, eles questionavam qual de nós havia escrito aquele texto, tão pertinente era o texto. E o texto foi escrito em 1962 para o Teatro dos Sete. Então, uma surpresa em relação à linguagem do Nelson. Como ele formalmente captou uma estrutura de diálogo que permanece rica poeticamente e que, se, na época, ela era atrelada a uma gíria, a uma compreensão e uma apreensão daquilo que era da realidade, hoje nós lemos aquilo como poesia dramática. E a pontuação do Nelson, nesse sentido, cria problemas de ordem técnica para a representação, porque ela se torna extremamente rígida, porque ela direciona o ator. Através da pontuação do próprio Nelson, você chega, vamos dizer, à equação do canastra. Para os atores, é preciso que diga que o Nelson fazia o elogio do canastrão. O canastrão, para Nelson Rodrigues, é um conceito interessante, que é aquele ator que é capaz de morder um pedaço do cenário para provar que aquilo que está sentindo é verdade. Esse conceito é extremamente interessante, porque um ator valoriza, acima de tudo, o seu aspecto emocional, jogando para longe tudo aquilo que poderia representar uma característica de ilusão. Ou seja, como se ele pudesse realmente arrebentar, tirar as cortinas do palco para falar que tudo o que está ali só interessa a partir da emoção que está regendo ele dentro da cena. Daí, agora, nessa nova fase, o meu grupo mudou de nome. Nós deixamos o lado francês, essa coisa de comediante, e assumimos o nome de Círculo dos Canastrões. O cinema, por um lado, foi um dos fatores que terminaram por estigmatizar o Nelson dentro do campo da pornografia. O Neville de Almeida com a Sônia Braga, a milanesa, apesar de ser um filme interessante, mas é um filme de apelo, antes de tudo, popular. O cinema ainda deve a grande obra ao Nelson. Nós temos, realmente, a falecida do Risman, que tem grandes momentos. Nós temos o Jabor, principalmente, no Toda Nudez. Nós temos um engraçadinha, surpreendentemente bem feito, pelo J.B. Tanco, em 1968. Mas a grande maioria é uma atrocidade, no sentido de levar o espectador. Mas isso acontece muito. Muita gente vai ver as encenações do Nelson. E o encenador tem toda a liberdade do mundo. Ninguém vai cercear o encenador. Só que as pessoas não têm essa cultura e confundem as opções do encenador com as opções do autor. Agora, acho que o rico seria que você tivesse, não uma versão cinematográfica dos Sete Gatinhos, mas duas ou três, para que elas possam diluir essa impressão de que aquela primeira imagem está atrelada ao autor. Acho que o cinema ainda fará a devida obra do Nelson. No caso da TV, tem coisas extremamente canhestas e coisas excelentes. Algumas das adaptações da vida, como ela é, do Daniel Filho, conseguiram realmente acertar um tom de adaptação, uma equação entre conceder, no sentido de, pô, é algo que vai ser passado no Fantástico, no domingo, e conseguir atrair público, e, ao mesmo tempo, não destruir o original do Nelson. Mas são raras as coisas, né? Não tem muito comumente essas oportunidades na vida. De encontrar. Não só a gente se encontrar, como encontrar com gente provocativa, instigante. Então, o que eu queria sugerir, é que, se tem alguém aqui que está preocupado em se manter dentro do tema, dentro de alguma questão, eu acho que a gente tem que soltar um pouquinho a franga. E, na conversa, meio botar para fora aquilo que surgir na gente, independente do tema. Jorgetti, está lançado o desafio para você. Viva o povo brasileiro, narrativa, adaptação de obra literária, a questão do ator narrador, e mais tudo o que você quiser. Valeu? Marcou? Sem compromisso, sem formalismo, se meta em tudo o que você quiser se meter. Desculpa eu ter me metido, né? Bora lá. O que é esperado dos atores, enquanto narradores? Porque, em um momento, tem um aprofundamento no personagem, mas acho que não é esse o foco. Então, qual é esse o foco? Eu não sei. Eu sinto que a questão é posta em relação a alguém que se vai... para quem se vai contar. Sabe assim? Em relação ao material com o qual se vai trabalhar. O que é esperado do ator é uma coisa muito grande, porque o que é esperado dele é que ele reaja com interesa dos corpos e conexão dos corpos a cada instante, a cada momento. E, portanto, a cada espetáculo ou a cada momento da vida mesmo. se a gente for radicalizar, se eu sou uma atriz, isso quer dizer que eu respondo como tal a tudo, a tudo. É claro que tem a questão de saber vestir, tirar a máscara, para que a gente não fique também com um monte de coisa colada. Mas isso é uma outra questão. Mas a questão da prontidão para entrar no jogo, para entender qual é o jogo, para propor um jogo. Então, se você, na sua vontade de comunicação, de alguma coisa que te diz muito respeito, te tocou, e, portanto, com a qual você estabeleceu uma relação que se desenvolve a tal ponto que você quer contar como uma coisa fundamental que ilumina um passo de uma trajetória sua e do homem e do outro, você vai achar a melhor forma de fazer isso. O que é esperado desse ator? É esperado que ele não tenha receio de fazer as suas opções de acordo com o seu coração e é esperado que o seu coração esteja aberto para o mundo. Para o mundo, que eu digo, eu não sei, assim, indo longe, para o planeta Terra, para a Terra, que a gente pisa. Um crítico inglês, ele tinha dito sobre o Laurence Olivier fazendo o Shylock, que o grito do Laurence Olivier fora de cena era maior que a representação de qualquer ator em cena. E era a cena final em que Shylock vem cobrar a sua dívida, não pode levar, saía de cena e gritava. Numa entrevista, o Olivier explicou como é que ele fez isso. Ele tentava, tentava e não conseguia. Até que um dia, ele desistiu e ligou a televisão e estava passando um Discovery Channel mostrando como se caçavam pinguins no Polo Norte ou no Polo Sul, agora eu não me lembro. E eles pegavam um peixe, colocavam sobre uma pedra de gelo, o pinguim tolamente se aproximava do peixe, abria o linguão. Quando ele ia pegar o peixe, a língua ficava presa na pedra de gelo. E o pinguim começava a honrar, gritar. E aí, na hora, ele falou, Shylock, Shylock, eu vou imitar, simplesmente imitar o grito do pinguim desesperado diante do peixe que ele não pode comer. E ele recebeu todos os elogios, vamos dizer, por ter conseguido dar conta da dimensão dramática do personagem, porque ele estava aberto, antenado, para ver relações possíveis, entendeu? Onde talvez os outros passassem batidos. Talvez a questão seja essa, a objetividade talvez nos atrapalhe, a objetividade seja de um outro campo. Nós temos que experimentar, errar, escorregar, aprender a cair, levantar novamente e ter prazer nisso. Não achar que, beleza, você começou alguma coisa, você começou um trabalho, você começou um estudo e tudo mais, não achar que é só você que está movimentando essa energia, não é só você que está movimentando essa energia. Isso está lançado, isso está posto. Aí você vai ser visitado, você vai ser, você vai atrair, você vai elaborar as coisas que estão no mundo. O mundo está aí, você elabora as coisas que estão no mundo, você gera e elabora as coisas que estão sendo geradas. Essa coisa do ator falar aquilo que diga respeito profundamente a ele, ou porque ele viveu aquilo, ou porque toca profundamente ele. Aí eu fico me perguntando assim, quando ou quanto o ator legitima o discurso, a narrativa que é do outro. Sabe? Quando, eu não sei, a gente poderia conversar longamente sobre isso também. O que é que tem em alguma coisa? O que é que tem em algum texto? O que é que tem em alguma luz com um objeto? O que é que tem em outra pessoa que você vai lá e tem vontade de beber? Você tem fome daquilo, você vai lá e come aquilo. Aquilo não precisa ser um pedaço seu, você não precisa querer comer o seu próprio braço. Mas, aquilo, aquilo encontra ressonância no seu, na sua organização. aquilo vibra com você, aquilo faz parte do teu sistema. Eu não sei se você pode me esclarecer o que é essa história de você, diante de alguma coisa, se relacionar com aquela coisa e perceber o que há nesse namoro, o que há entre vocês, o que de verdade há entre vocês. Essa coisa pode ser um texto deslumbrante onde fica claríssimo o que há entre você e essa coisa, do tipo, que não precisa ser nomeado, mas você diz existe uma coisa sólida entre eu e estas palavras. Eu gosto dessas palavras, eu sinto gosto dessas palavras, eu saboreio, eu sinto gosto, eu gosto dessas palavras, eu sei essas palavras, eu sinto o sabor delas, eu posso, eu quero mastigar, eu quero comer, isso me alimentaria, isso faz parte de um tipo de substância que movimenta o meu organismo de um modo geral. Eu não sei o que é isso, eu não sei que diferenças essas fomes têm e acho que tem também a falta de fome e a luta contra a falta de fome, a luta, a fome de ter fome, a fome de voltar a ter fome, que eu acho que talvez a gente esteja nesse lugar ainda, buscando o que é que, onde é que foi parar o nosso apetite pelos mistérios. A única coisa que eu fico pensando é que ninguém, na verdade, em sã consciência, se tem a qualidade de interpretação, quer fazer Romeu, quer fazer o Mercúcio, quer fazer o outro, quer fazer o Macbeth, entendeu? Quer trazer justamente a tona as sombras e não aquilo que a gente aprende a referendar dentro da sociedade. Você é educado a ter uma ética, uma moral, ou seja, alguém fala, você não deve matar por ambição. No entanto, se você se torna ator e entra numa sala de ensaio, você será pago, entendeu? Para investigar essa ambição assassina de Macbeth. Qual é a contradição disso? Eu vou aprender com a Georgette porque ela tem diferenças. Se nós fôssemos iguais, não haveria troca possível. Então, o que me assusta às vezes, por trás de questões assim, é que haja um certo moralismo, um certo sentimento evangélico em que acredita que há uma coisa boa e outra ruim. Eu acho que isso não tem nada a ver com a gente. Eu acho que nós somos justamente, entendeu? A antena da raça que está para investigar esse tipo de questão ética, moral e tal, trazer à tona é um incômodo para todos, mas só assim nós nos superamos. Eu queria dividir um pouco essa angústia, assim, de que a gente está com esse abacaxi aí para descascar, essa coisa de eu tenho que fazer um texto que fale sobre o povo brasileiro, o meu material de referência é o livro do João Baldo, mas eu não tenho que fazer uma adaptação do João Baldo e daí você começa todas essas questões em todas as palestras de o que é o povo e o que é o viva e o brasileiro, o que é genuinamente brasileiro. O que eu sinto é assim, que o meu trabalho ou o nosso trabalho e aí eu acho que às vezes falta distanciamento para a gente conseguir enxergar que estamos sim do nosso jeito, do nosso tamanho fazendo história. O que eu sinto é que a gente já tinha que ter virado uma página, essa coisa de a gente sentir o complexo de virar latas, de estar sempre ali na frente que nós vamos começar, não já começou, nós já estamos fazendo, é trabalho, é muito trabalho, é isso mesmo, é a partir de agora e daqui. Agora, não surgiu ontem, muita gente trabalhou para que isso chegasse aqui. Então, assim, a gente não tem mais talvez que perguntar se existe um teatro brasileiro. A minha fome seria essa, porque há um teatro brasileiro, entendeu? O quanto existe uma criatura que vem, se expressa sobre o outro que ela conhece porque é daqui que ela vive, pronto, isso é brasileiro, não tem como. Mesmo que ela estivesse roubando um instrumental, seja da Grécia, da Alemanha ou da Inglaterra. Então, acho que, assim, sonhar que o teatro pudesse realmente se tornar um veículo de importância vital para o nosso debate, para a nossa compreensão, para que a gente perca o medo de se expressar. Em qualquer lugar que a gente chega hoje, as pessoas pedem desculpas. Ah, mas desculpa se a pergunta é ignorante e tal. Olha os nossos deputados, olha os nossos presidentes, para ver se eles têm vergonha de algum prurido com as ignoranças deles. Então, não tenhamos nós, vamos nos expressar, vamos fazer uso da palavra, porque vivemos e temos que brigar permanentemente para vivermos num Estado democrático, para vivermos num espaço onde ela possa falar e cada um de vocês também. E aí, é que eu acho que a autonomia do ser humano é quando você se levanta e diz, eu tenho o direito à palavra e vou exercê-la. Então, eu gostaria que o teatro fosse isso. A minha fome é por isso, por encontros como esses, porque a maior prova de que não pode haver uma alienação tão grande é que as pessoas estão aqui, ficaram aqui, olha a quantidade de pessoas que estão aqui. Se não tivesse ninguém, eu desconfiaria, mas não, há um interesse, é que a gente não costuma ver. Conforme a gente for enxergando, eu acho que a gente vai concretizando essas coisas. O beijo no asfalto, uma tragédia carioca de Nelson Rodrigues em três atos e treze quadros. Primeiro ato, distrito policial correspondente à Praça da Bandeira, sala do delegado Cunha, este em mangas de camisa os suspensórios arriados com um escandaloso revólver na cintura. Entra o detetive Aruba, Aruba, sófrego e exultante. O amado Guibero está lá embaixo. Cunha, que estava sentado, dá um pulo, faz a volta na mesa. Cunha, lá embaixo, Aruba, com o comissário, disse que Cunha agarrando o detetive. Arubinha, olha, você vai dizer esse moleque Aruba, está com fotógrafo e tudo, Cunha, diz aí, ele ouviu que se ele, porque ele não conhece esse cachorro. Amado Ribeiro aparece, chapéu na cabeça, tem toda a aparência de um cafajeste de ionisíaco. O famoso Cunha. Cunha quase babando de ódio e ainda assim deslumbrado com o descaro do outro. Você. Eu. Cunha furioso, retire-se. Cunha, põe um momento, escuta. Cunha apoplético, saia. Eu tenho uma bomba para ti, uma bomba. Aruba quer puxar amado pelo braço, vem amado. Tira a mão, tira a mão. Cunha arquejante de indignação, escuta aqui. Ou será que você fala aos arrancos, então você me espinafra? Ouve, Cunha. Me espinafra pelo jornal e ainda tenha coragem. Com licença. Não dou licença nenhuma. Estou besta, besta com teu caradurismo. Tenha coragem de pôr os pés no meu gabinete. Eu devia, escuta, devia bom. Por tua causa, o chefe me chamou. Cunha, deixa eu falar. O chefe me disse o que não se diz a um cachorro na mesa dele estava a tua reportagem, o recorte da tua reportagem. Cunha, eu tenho uma bomba. De mais a mais, você sabe, amado, o Aruba também sabe. Aquilo que você escreveu é mentira. cunha, cunha, sossega, o que é que há? Mentira sim, senhor, mentira. Eu não dei um chute na barriga da mulher. Mentira sua, é mentira. Tem um tapa, um tapefe. Assim, o Aruba viu, não foi um tapa? Aruba, gravemente. Foi um tapa, foi um tapa. Cunha triunfante, um tapa. Ela abortou, não sei por quê, azar. Agora, o que eu não admito, não admito, fique sabendo, que eu seja esculachado, que receba um esculacho por causa de um moleque, de um patife como você. Patife. Eu não me ofendo. Pois se ofenda. Acabou? Amado Ribeiro, escuta, eu tenho uma filha, noiva, uma filha, noiva. Agradeça a minha filha ou não te dar um tiro na cara. Deixa de ser burro, cunha. Cunha desmorona-se em cima da cadeira, passa o lenço no suor abundante, arqueja, suma. Quem vai sair é o Aruba. Aruba pulando, você é besta, cunha resmungando, não admito, amado para cunha. Manda ele cair fora. Para o detetive. Vai, 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 desinfeta. Aruba para o cara, quem é você, seu? Cunha incoerente, desinfeta. Aruba desorientado, mas doutor, Aruba sai, amado, exultante, puxando a cadeira. Vamos nós. Não quero conversa. Senta. Cunha obedece sem consciência da própria docilidade, amado na sua euforia profissional. Cunha, escuta, eu vi um caso agora, ali na Praça da Bandeira, um caso que, Cunha, ouve, esse caso pode ser a tua salvação. Eu estou mais sujo do que pau de galinheiro. Porque você é uma besta, Cunha. Você é o delegado mais burro do Rio de Janeiro. Cunha, ergue-se. Não pense que você não se ofende, mas eu me ofendo. Senta. Cunha, obedece. Te dou um tiro. Você não é de nada. Então dá, dá. Cadê? Qual é o caso? Olha, a gorinha, na Praça da Bandeira, um rapaz foi atropelado, estava juntinho de mim, nessa distância. O fato é que caiu. Vinha uma lotação raspando, rente ao meio fio, apanha o cara, encheio, joga longe. Aquele bafafá, papapá, corre pra lá, corre pra cá. O sujeito estava lá, estendido, morrendo. E daí? De repente, um outro cara aparece, um outro cara aparece, ajoelha-se no asfalto, ajoelha-se, apanha a cabeça do atropelado, apelado, e dá-lhe um beijo na boca. O que mais? Pensou? Quer dizer que um sujeito beija o outro na boca e não houve mais nada? Só isso? Só isso? Não entendo. Sujeito burro. Escuta, escuta, você não quer se limpar? Hein? Não quer se limpar? Quero. Pois é, esse caso. Mas... Interrompe, ou você não percebe. Escuta, rapaz, esse caso pode ser a tua reabilitação e, olha, eu vou vender jornal pra burro. Mas como reabilitação? Manja, quando eu vi o rapaz dar o beijo, homem beijando o homem, no asfalto, praça da bandeira, gente assim, me dê um troço, uma ideia genial, de repente. Cunha, vamos sacudir essa cidade. Eu e você, nós dois. Cunha. Nós dois? Nós dois. Olha, o rapaz do beijo, sim, o que beijou, tá aí embaixo prestando declarações. Aí embaixo. Primeiro o reamado, em seguida Cunha o acompanha. Acaba a cena, a confusão das duas gagalhadas. Trevas.